A BELO HORIZONTE A BELO HORIZONTE do início do século XX emergia como um farol de progresso e desenvolvimento. A mudança da capital de Minas Gerais de Ouro Preto para BH representou um ponto de inflexão na história do Estado. Foi um momento de renovação e modernização, impulsionado por uma visão ambiciosa de progresso e desenvolvimento. Nesse contexto, a construção de uma escola de medicina assumiu um papel central, simbolizando o compromisso com a saúde pública e a educação médica. As ruas arborizadas, os parques e os edifícios imponentes que caracterizavam a nova capital refletiam uma aspiração compartilhada por um futuro mais saudável e próspero. E no coração desse ideal estava a faculdade de medicina. A sua fundação em 1911 foi um marco significativo nessa trajetória. Graças aos esforços incansáveis da Associação Médico-Cirúrgica de Minas Gerais e ao apoio das autoridades locais, a instituição nasceu com a missão de educar uma nova geração de médicos e promover a pesquisa médica. Este vídeo recria virtualmente, por meio de fontes históricas e com o auxílio de recursos computacionais, o antigo prédio da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte e seus arredores. Utilizando uma abordagem curatorial baseada em uma variedade de materiais históricos disponíveis, desde fotografias antigas até relatos de memorialistas e desenhos arquitetônicos, busca proporcionar uma representação fiel deste importante marco arquitetônico e histórico da cidade. Tanto o processo de reconstrução quanto os próprios modelo tridimensional e vídeo contribuem para a preservação da memória deste edifício. Além disso, auxilia para a investigação do Agabin uma metodologia para documentar edifícios de interesse histórico, incluindo dados gráficos e semânticos, como informações dos períodos de construção, intervenções e demolição. A localização da Faculdade, no terreno originalmente pertencente ao Parque Municipal, gerou controvérsia e debate. Para alguns, foi uma perda irreparável de espaço verde. Para outros, foi um passo necessário para o avanço da educação médica e da saúde pública. Ao longo dos anos, o terreno da Faculdade testemunhou uma evolução dinâmica, adaptando-se às necessidades da instituição e da comunidade. O edifício foi projetado pelo arquiteto Francisco Isidro Monteiro, autor de outros edifícios da cidade de Belo Horizonte, como a Maternidade Ilda Brandão e o Conselho Deliberativo, atualmente onde funciona o Museu da Moda, na Avenida Augusto de Lima Esquina, com a Rua da Bahia. Apenas parte do projeto original foi efetivamente executada. Nas palavras de Nava, o plano inicial da faculdade previa vasta área construída com três pavimentos independentes, mas intercomunicantes, e dando passagem também para uma grande sala de ato central que conduzia aos jardins e ao edifício da frente, abertos sobre a mantiqueira. A construção do edifício, realizada pelo engenheiro Benedicto José dos Santos, funcionário do Estado e por Garcia de Paiva e Pinto, construtores, tinha área de 3.500 metros quadrados e contou com subvenção do governo estadual e federal e com a contribuição de alguns municípios mineiros. O antigo prédio da Faculdade de Medicina foi gradualmente demolido a partir de 1958, enquanto a construção do novo prédio foi realizada no mesmo local. As obras no novo prédio foram concluídas em 1961. A porta de entrada de madeira maciça do antigo prédio foi doada à coleção do Museu Histórico Abílio Barreto por Oromar Moreira em 1967. Em 1981, o museu devolveu a porta ao Sememor, onde foi restaurada e se tornou parte da fachada do prédio atual. Devido à complexidade dos detalhes nos entalhes da porta de entrada, foi feita uma fotogrametria para incorporar essas informações ao modelo por meio da tecnologia LiDAR, integrada a um smartphone. Além da porta, outro item remanescente do edifício é um capitel que serviu como referência para modelar os detalhes da fachada, juntamente com as fotos. Esse elemento, no topo das colunas, adiciona ritmo e enriquece visualmente a fachada, destacando sua identidade arquitetônica e elegância. A CRIANÇÃO 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 Um dos traços mais marcantes do antigo prédio eram seus frontões decorativos no topo das fachadas. Esses elementos arquitetônicos são distintivos e desempenham um papel significativo na estética do prédio. Um dos frontões, o central, se destaca por exibir o símbolo da medicina, representado por uma serpente enrolada em um bastão, conhecido como Caduceu. Essa característica acrescenta valor ao edifício, destacando sua relação com a área da saúde e enfatizando a importância da medicina ao estar no ponto mais alto e central da fachada. Ao longo dos anos, o edifício da faculdade foi testemunha de mudanças e transformações. Desde seus primeiros dias, quando ainda faltavam móveis e recursos, até sua inauguração oficial em 1914, este edifício foi um símbolo do compromisso de Belo Horizonte com o progresso científico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Em algumas fotos da demolição, foi possível observar as características dos ladrilhos hidráulicos nos pisos dentro do prédio, como as estampas e paginação. Com base nessas informações, foram modelados três tipos de ladrilhos com diferentes estampas e inseridos no modelo de acordo com os registros encontrados. Amém. 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 o espírito de uma renovação da vida acadêmica e científica da faculdade, em consonância com os novos moldes de desenvolvimento vigentes à época, bem como o otimismo em torno das promessas de progresso trazidas pela industrialização e de uma nova posição a ser ocupada pelo Brasil no panorama internacional. Hoje olhamos para trás com nostalgia para o prédio antigo com sua elegância e sofisticação enquanto celebramos o legado de inovação e progresso que ele representou. A transformação arquitetônica da Faculdade de Medicina refletiu não apenas mudanças físicas, mas também uma evolução na vida acadêmica e científica da instituição, alinhada com os ideais de seu tempo. Ao explorarmos esses aspectos históricos e arquitetônicos, somos lembrados da importância de preservar não apenas os edifícios, mas também as histórias e os valores que eles representam. AÍ E MÁCIA FÁRIorticAMFÀ Guiteria AÍ Obrigado.